Foi instalada nesta quinta-feira em Boa Vista, Roraima, a Casa de Governo para coordenar ações permanentes na terra indígena Yanomami. A meta é garantir a retomada do modo de vida indígena e combater ilegalidades como desmatamento e mineração. Cerca de 28 mil indígenas dos povos Yanomami e Uekuana vivem hoje em 306 aldeias no território Yanomami. A maior terra indígena do país ocupa quase 10 milhões de hectares entre os estados de Roraima e Amazonas e foi reconhecida como ocupação tradicional demarcada e homologada em 1992. Ainda assim, o território é alvo há décadas do garimpo ilegal. A presença dos invasores, que se intensificou nos últimos anos, causa destruição ambiental, doenças e violações de direitos. O que fez o governo federal decretar a emergência sanitária na saúde, desde janeiro de 2023. Desde então, o governo federal tem tomado uma série de medidas para enfrentar o problema, como o envio de profissionais de saúde e cestas básicas. Além disso, forças de segurança foram enviadas para a região para feiar a atuação de garimpeiros no território. Agora, o governo federal vai concentrar, aqui em Boa Vista, a coordenação central desses trabalhos. A ideia é dar melhores condições de saúde, alimentação e proteção à população Yanomami e Uekuana. O garimpo afetou muito a saúde dos povos indígenas Yanomami e Uekuana. Isso traz muitas doenças, principalmente malárias, doenças respiratórias nas crianças, tudo acontece nas nossas comunidades. E afetou muito o peixe também, o mercúrio, que contaminou o rio. Então, isso causa muitas coisas, por isso que a comunidade está muito preocupada e as populações ficam cada vez mais doentes. Para que as equipes de saúde cheguem em todas as regiões, é preciso uma segurança para essas equipes. E por isso esse trabalho integrado com o Ministério da Justiça, as forças de segurança, as forças armadas, para que a gente possa, de fato, efetivar essas ações e sair da situação de emergência. A chamada Casa de Governo vai funcionar no prédio da Funasa, onde serão centralizados o monitoramento e a coordenação dos 31 órgãos federais que atuam no território indígena em Roraima. Vinculada à Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, a Casa será um canal de diálogo não apenas com líderes indígenas, mas com toda a população. A Casa de Governo pretende ser e será um espaço de articulação dos entes federais aqui em Roraima para organizar, planejar e executar de forma integrada as ações, mas também será um espaço onde a gente vai buscar integrar e articular as ações com os entes estaduais e municipais. É um desafio enorme. Nós precisamos da bancada, precisamos do governo, do prefeito, da sociedade, das universidades para nos ajudar com dados, para cada vez mais fazermos política pública, como estamos fazendo com base em evidência. O investimento total em ações na região será de R$ 1,2 bilhão neste ano, segundo a Casa Civil. Além da instalação da nova estrutura, o governo federal vai distribuir cestas de alimentos para os indígenas. Dentre as ações previstas também estão a instalação do Centro de Referência em Direitos Humanos para Povos Indígenas, a instalação da equipe multidisciplinar do Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas, para atuar na proteção de lideranças indígenas ameaçadas, a implantação da unidade de retaguarda hospitalar aos povos indígenas e a construção e reforma de mais de 22 unidades básicas de saúde indígena, reforma da Casa de Apoio à Saúde Indígena de Boa Vista e construção de uma estrutura definitiva para o Centro de Referência na região de Surucucu. No território Yanomami são 28 médicos que estão já alocados, alguns em curso de formação para começarem a atuar e até o final do ano nós teremos 62 médicos pelo Programa Mais Médicos. Nós temos hoje um número expressivo de pessoas aqui trabalhando, não só no Estado, mas nas áreas indígenas, para proteger não apenas os agentes de saúde, para proteger o pessoal da FUNAP, o pessoal do meio ambiente, para garantir a segurança das populações indígenas e para combater a criminalidade.